Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica. Espero que vocês estejam gostando, acompanhando esse conteúdo, pondo em prática, que é o mais importante, tá? Vamos para a sacada quântica de hoje. Veja lá. A alegria genuína pode ser despertada em pequenos gestos e atitudes. Descubra em você o que alegra seu coração e siga o impulso quântico da alegria para a superação de obstáculos à sua felicidade. Uma alma alegre atrai prosperidade e mais amor para a sua vida. Então essa questão da felicidade, essa questão da alegria, hoje a ciência está mostrando que funciona como um antídoto para qualquer tipo de doença. Uma pessoa que não está satisfeita com o que faz, uma pessoa que não está realizada com o que está fazendo, uma pessoa que está vivendo sem propósito, uma pessoa que está ali o tempo todo remoendo o passado, mágoas, ressentimentos, problemas, né? Dificilmente ela tem uma vida próspera, porque isso afeta diretamente a qualidade da sua vida como um todo, né? Ao passo que você buscar exatamente se conectar àquilo que faz você se sentir bem, que faz você se realizar como ser humano, ou seja, se sentir feliz, né? A felicidade não significa que você vai ser ali uma pessoa que vive só sorrindo o tempo todo, né? As dificuldades existem, os desafios existem, mas você lida com isso de uma forma a aprender com as situações que estão se apresentando na sua vida e procurar sempre evoluir, procurar sempre aprender com as experiências da vida, né? Então procure ver como é que você está lidando com os problemas na sua vida, qual o seu nível de satisfação hoje com o que você faz, qual o nível de realização com o que você faz, para que você possa buscar essa conexão com esse potencial que existe dentro de você e certamente seu sistema imunológico vai ficar mais fortalecido simplesmente e dessa forma você vai poder convidar o seu corpo, a inteligência inata do seu corpo a se autocurar, a viver com mais saúde e qualidade de vida e de forma mais próspera também, porque tudo isso reverbera em todos os aspectos da sua vida. Então, a sacada de hoje é para que você dê uma olhada para esses aspectos, deixe aí seu comentário, deixe a sua curtida, compartilhe e quem sabe em fevereiro você possa estar conosco na nossa nova turma do curso Salto Coente na Mente. Grande abraço e amanhã tem mais uma sacada para você.